Que a graça e a par de São Jesus Cristo esteja sobre a sua vida e da sua família. Um bom dia a todos, sejam muito bem-vindos ao canal Dois Muitos com Deus. Eu me chamo Tiago. De segunda a sexta, às seis horas da manhã, estaremos juntos e trair uma mensagem de fé e esperança para a sua vida. Vamos meditar sobre uma mensagem impressionante de coragem e confiança, encontrada no livro de Deuteronômio, capítulo 20, versículos 1 a 4. Nestes versículos, Moisés instrui o povo de Israel sobre como enfrentar seus inimigos em batalha. Aqui Moisés assegura ao povo que Deus estará com eles em meio à batalha. Ele os encoraja a não temerem a força ou o número dos seus inimigos, lembrando-os do poder e da fidelidade de Deus, que os libertou do Egito. O sacerdote também desempenha um papel crucial, reforçando a confiança do povo em Deus antes da batalha. Este versículo nos desafia a refletir sobre nossa confiança em Deus diante dos desafios. Será que estamos confiando no poder de Deus para nos salvar e lutar por nós? Ou estamos permitindo que o medo e a dúvida dominem nossos corações? A promessa de Deus é que Ele está conosco e pelejará por nós, trazendo-nos vitória e salvação. Mas antes disso, vou pedir para deixar aquele like, inscrever-se no canal, clicar no sininho e ativar a opção Todas. Assim, quando postarmos um conteúdo novo, você será notificado pelo Youtube. Não se esqueça de comentar e compartilhar este vídeo com seus amigos e familiares, porque assim você estará cooperando com esta mensagem para o reino de Deus. Vou trazer a passagem bíblica referente a este assunto. Preste bastante atenção. Quando saíres a peleja contra teus inimigos, e vires cavalos e carros e povo maior em número do que tu, deles não terás temor, pois o Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, está contigo. E será que, quando vos achegardes a peleja, o sacerdote se adiantará e falará ao povo, e dir-lhe-á, ouvi, ó Israel, hoje vos achegais a peleja contra os vossos inimigos. Não se amoleça o vosso coração, não temais nem tremais, nem vos aterrorizeis diante deles. Pois o Senhor vosso Deus é o que vai convosco, a pelejar contra os vossos inimigos para salvar-vos. Amém, meus irmãos? Esta passagem é um chamado a confiança em Deus em meio às batalhas da vida, assegurando-nos que Ele está sempre ao nosso lado. Nos dias de hoje, embora as batalhas que enfrentamos possam não ser literais guerras, elas ainda são intensas e desafiadoras. Podemos enfrentar lutas internas como a ansiedade, a depressão e a dúvida. Externamente, podemos lidar com desafios como dificuldades financeiras, problemas de saúde, conflitos relacionais e pressões no trabalho. Em meio a esses desafios, a mensagem de Deuteronômio 21.4 nos oferece uma esperança inabalável e uma confiança firme em Deus. A passagem começa reconhecendo a realidade de enfrentar inimigos simbolizados por cavalos e carros e povo maior em número. No contexto moderno, isso pode representar situações que parecem avassaladoras e insuperáveis. No entanto, a instrução é clara, não os temerais. Esta confiança não se baseia em nossa própria força ou capacidade, mas na presença do Senhor nosso Deus, que está conosco. Assim como Deus libertou Israel da escravidão no Egito, Ele também nos libertará das nossas próprias dificuldades. A figura do sacerdote que fala ao povo antes da batalha é uma metáfora para o papel da fé e da liderança espiritual em nossas vidas. O sacerdote lembra ao povo a presença e a promessa de Deus, encorajando-os a não desfalecerem, temerem ou se aterrorizarem. Em momentos de crise, é essencial buscar a orientação espiritual e lembrar das promessas de Deus. A palavra de Deus e a oração são nossas ferramentas para fortalecer nossa fé e coragem. Deuteronômio 24 reforça a certeza de que Deus não apenas está conosco, mas também luta por nós. Isso é incrivelmente reconfortante. Em nossas batalhas diárias, podemos ter a certeza de que Deus está ativamente envolvido em nossas vidas, trabalhando para nos salvar e nos conduzir à vitória. Ele não é um observador distante, mas um guerreiro presente e poderoso ao nosso lado. Além disso, essa passagem nos desafia a adotar uma perspectiva de fé em meio às adversidades. Em vez de focar no tamanho dos nossos problemas, somos chamados a focar no poder e na fidelidade de Deus. Ele já provou o seu amor e poder ao libertar Israel e continua a provar isso em nossas vidas diárias. Podemos enfrentar nossos desafios com confiança, sabendo que Deus é maior que qualquer inimigo que possamos encontrar. Em Deuteronômio 21,4 nos oferece uma mensagem poderosa de coragem e confiança em Deus. Em meio às batalhas e desafios do mundo moderno, somos chamados a não temer, mas a confiar no Senhor nosso Deus, que está conosco e luta por nós. Que possamos lembrar desta promessa e buscar a presença de Deus em todas as nossas lutas, confiando que Ele nos guiará à vitória. Que essa confiança em Deus nos fortaleça e nos encoraje a enfrentar qualquer desafio com fé inabalável. E que ao vivermos sob essa promessa, possamos ser testemunhas da fidelidade e do poder de Deus, inspirando outros a também confiarem nele. Para quem tem fé, não existe sorte, existe Deus. Para quem tem Deus, não existe perda, só vitória. Para quem crer, não existe impossível, existe milagres. Chegou o momento da oração de hoje. Feche os seus olhos. Senhor meu Deus e meu Pai, louvado e engrandecido seja o teu santo nome. Graças te dou, meu Rei, por mais esta oportunidade de meditar na tua palavra e aprender com ela. Pai, em Deuteronômio 21.4, tua palavra nos diz, quando saíres à peleja contra os teus inimigos e vires cavalos e carros e povo maior em número do que tu, deles não terás temor, pois o Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, está contigo. E será que, quando vos achegardes à peleja, o sacerdote se adiantará e falará ao povo e dir-lhe-á, ouve, ó Israel, hoje vos achegais à peleja contra os vossos inimigos, que não desfaleça o vosso coração, não temais, nem tremais, nem vos aterrorizeis diante deles, pois o Senhor vosso Deus é o que vai convosco a pelejar por vós contra os vossos inimigos, para vos salvar. Senhor, que essas palavras sejam um alento e um encorajamento em nossas vidas. Ajuda-nos a lembrar que, independentemente do tamanho das batalhas que enfrentamos, tu estás conosco, lutando por nós. Que nossos corações não desfaleçam diante das adversidades, mas que possamos confiar plenamente em tua presença e tua proteção. Fortalece-nos, Senhor, para que possamos enfrentar nossos inimigos e desafios sem medo, sabendo que tu, o Deus Todo-Poderoso, nos acompanha e nos dá vitória. Que possamos ouvir a tua voz e sentir tua paz em meio às batalhas, confiando que tu és fiel para nos salvar e nos livrar. Senhor, agradecemos-te por tua fidelidade e amor incondicional. Que possamos sempre nos lembrar de que tu és nosso defensor e libertador e que, com tua ajuda, nenhuma batalha é impossível de vencer. É isso que te oro e te agradeço, crendo em ti e no teu poder, desde agora e para todo o sempre. Amém. Graças a Deus. Você que é inscrito aqui no canal e você que está chegando neste exato momento, eu tenho algo para estar te entregando. Não saia desse vídeo e assiste até o final. Eu não podia estar retendo este conhecimento, por isso eu quero estar compartilhando com vocês os meus dois livros digitais totalmente gratuitos. Isso mesmo. Você irá baixar totalmente de graça, sem gastar nenhum centavo. Basta clicar no link abaixo, na descrição do vídeo, e baixar gratuitamente. E não retenha este conhecimento. Compartilhe com seus amigos e familiares. Você está procurando uma resposta para fortalecer sua fé baseada nas Sagradas Escrituras? Quer saber mais sobre os princípios da Bíblia? O livro Uma Jornada de Fé e Renovação visa fornecer orientação espiritual para aqueles que estão passando por momentos desafiadores na vida. Ele busca fortalecer a fé dos leitores e ajudá-los a encontrar esperança com base nas respostas da Bíblia. Você está passando por momentos desafiadores na sua vida, como falta de comunicação, falta de perdão, ausência de reconciliação no relacionamento ou ciúmes abusivos. O livro O Manual para um Relacionamento Duradouro vai te guiar na construção de relacionamentos saudáveis e significativos. Ele busca compreender e aplicar as orientações divinas para fortalecer os laços entre parceiros, promovendo a harmonia, o respeito mútuo e o crescimento espiritual conjunto. O Manual para um Rel ao Relacionamento Duradouro Ac done fo Certainly People Desencios O Caderno Desenquivari Car Su Sul O Tagen